Todos os dias Passeava secamente Na soleira do quintal A hora morta A pedra morta A agonia e as laranjas Do quintal A vida ia Entre o muro e as paredes De silêncio E os cães que vigiavam O seu sono Não dormiam Viam sombras No ar Viam sombras No jardim A lua morta A noite morta Ventania e o rosário Sobre o chão E um incêndio amarelo E provisório Consumia o coração E começou a procurar Pelas fogueiras Lentamente E o seu coração Já não Timia as chamas Do inferno E das trevas Sem fim A feria de chegar O amor Até a próxima A A A B A A A A CIDADE NO BRASIL